Se o cachorro lambe ou morde muitas patas, você sabe os possíveis motivos disso e o que você pode fazer para tentar evitar? A maioria dos cachorros que tem esse costume é por energia acumulada, por o dono não levar todos os dias para passear ou quando leva, leva por um curto período, por não ter nenhum brinquedo interativo em casa para distrair. Se vocês não viram, vou linkar aqui nos cards o vídeo que eu ensino como fazer um brinquedo interativo sem custo. E além disso, vocês podem fazer também o uso de florais, mas tem que ser essas três coisas juntos. Tem que levar para passear, tem que ter um brinquedo interativo em casa e aí sim ser o uso floral para poder auxiliar. Porque se o cachorro continuar lambendo, mordendo muitas patas, mesmo se ele não tiver nenhum tipo de problema de pele, pode causar uma dermatite e aí você precisar tratar uma coisa com remédios, com pomazes, sprays, sendo que não tinha necessidade. Então causar um problema de saúde para o cachorro, que pode acabar levando para o resto da vida, sendo que é só uma situação de falta de passeio mesmo, falta de gastar energia, falta do que tem o que fazer. Mas outros, alguns cães, não é por energia acumulada, não é por estresse. Às vezes o cachorro levou uma picada de uma pulga, de um carrapato, às vezes até de uma formiga, e depois disso começou a lamber pela irritação. E aí se for isso, é só passar um remédio para o carrapato, ou de repente uma pomadinha que o veterinário indicar ali na picada, para poder melhorar. Às vezes também é por raspar a patinha, cachorros de pelo longo, tem gente que opta por raspar a patinha, igual a Pandora tá mesmo com a patinha raspada, que a gente fala que é patinha de puto, né, botinha. Mas tem cachorro que se irrita com isso, porque a máquina é bem baixinha ali onde passa, a lâmina é bem baixinha, e tem cachorro que fica irritado e começa a lamber ali. Então isso tem que tomar cuidado. Ou às vezes toda dor passa, a lâmina quente ali na pata, e acaba tendo uma queimadura, então por causa dessa queimadura também começa a lamber, ou dá algum cortezinho, porque é uma parte mais sensível, cheia de dobrinha, né, que é mais fácil de cortar, mais perigoso, né. Então pode ser por conta disso também. Produtos de limpeza, que tá passando no chão, o cachorro tá pisando ali, entrando nas patinhas, esse produto de limpeza, pode causar alergia, e por conta dessa alergia o cachorro começar a lamber. E além disso, passear em horários que tá muito calor, tá muito sol, o chão é muito quente, se você tá de chinelo, tá de sapato, você não vai sentir, mas se você colocar a mão ali no chão, você vai ver que é muito quente. O cachorro pisa, pode ter uma queimadura, e por conta dessa queimadura começar a lamber. Então tem que ver todos esses possíveis motivos, e se vê que tá com mau cheiro, tá vermelho a pele, ou tá escura a pele, leva ao veterinário pra tratar, porque se já tiver algum problema de pele, alguma dermatite, não adianta só passear, vai ter que tratar também, pra poder primeiro resolver ali aquela infecção, pra depois resolver as possíveis causas, né. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, algumas dicas do que pode ser feito nessa situação, que eu sei que é uma coisa bem incômoda, o que não pode fazer também, é ficar brigando com o cachorro a hora que ele tá lambendo, porque mesmo você brigando, o cachorro tá vendo que tá tendo atenção, e por ter atenção, ele pode acabar fazendo mais isso ainda. Então tem que tomar bastante cuidado, não ficar brigando, não dando atenção naquelas horas que o cachorro tá lambendo a pata, pra que ele não veja que aquilo é uma coisa agradável de fazer, né. Então quem gostou desse vídeo, deixa seu curtir, compartilha com os amigos, e se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve pra não perder os próximos. Hoje fica por aqui, até a próxima, tchau!